Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, se tem uma coisa que você sempre pede pra me fazer aqui no PES 2021 Mobile é X1 Ah, faz um X1 com alguém, com outros youtubers, com inscritos? É, é isso mesmo que a gente vai fazer hoje É uma amiga que eu conheci no PES 2021 Mobile e que já tem um tempão que a gente joga junto E hoje, pela primeira vez, vou jogar com ela e gravar um vídeo Talvez você já até conheça ela, do Instagram É, eu já joguei algumas partidas, já mencionei ela no Instagram Você muito provavelmente já viu, ou não Se não viu, vai ver agora Vamos jogar com Joana Dark Ela joga muito Então vamos pro line porque ela já tá esperando Bora Antes de tudo, não esquece Você, assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo Gestão do time e essa é a equipe que eu vou usar Sim, uma equipe full Icon Moments Cara, tem alguns jogadores aqui no banco? Icon, Icon e Icon E já vou chamar a Joana Sim, ela é corintiana, filho Atualizou os dados? Essa é a primeira partida Vou jogar uma sequência de duas Beleza? Então aí O que? É um time Icon Moments Então sempre vai vir o que? Vou fazer o seguinte Já que ela tá jogando com a camisa preta Eu vou jogar com a minha camisa número 2 O time da Joana tá aqui Cristiano Ronaldo e Guilherme Bopê É isso Só bora, mano Ter paciência Tocar Tocar E ver se eu consigo ganhar Olha o David Beck Mano, o David Beck ultimamente tá jogando bem de meio atacante Podia fazer isso Talvez no segundo tempo Beleza? Tá tudo perfeito Olha só R10 Uh, beleza Primeiro gol Tá isso Eu tô falando, cara Se a menina, cara Ela joga, filho Ela joga Ah, tentei driblar ali Não consegui Vou chamar aqui o Rummenig Vou colocar essa bola Onde? No R10? Será? Vou colocar no R10 Será que ele sabe cabeceir? Aqui, ó Davis Test check R10 Hobbs outra vez R10 Beleza Tá lagando Tá lagando Ficado viu o passe Olha só Rummenig Beleza? Tá aí Achei o espaço E a bola entrou Robson R10 Cristiano Ronaldo David Beckham Rummenig Olha só Nossa, essa bola passa, cara O Rummenig tava pronto pra pegar ela Isso Bora Deu mole Será que toma? Segundo Ó, Messi Não tem como perder É isso 2x1 Mano, ela deu um mole muito grande Ali naquela side de bola Atrás Ela quis sair tocando E deu um mole Mas é isso Ó, beleza Falta não Falta não Ah, pior do que a falta Acabou o primeiro tempo Tá aí 2x1 Conseguimos virar Mas é isso Ó David Beckham Só que essa bola aqui Ó Ela não vier Tá bem que Essa bola conseguiu Olha Messi Messi Ah O chute não foi legal Mano Davis Nossa Caraca, velho Que jogada Que mal feita que eu fiz Quase tomando gol Na moral Que jogada mal feita Tá na hora de fazer substituições, hein Bora Ó Messi Aqui, ó Caramba E aí Messi Ah, Messi Cadê teu contato físico, cara Tu parece Não é um touro Messi Aqui, ó Messi Cadê meu gol, Konami Cadê meu gol, Messi Hora de fazer substituição Cara David Beckham Você vai entrar ali de meio atacante Cara Pois como Vem aqui Ali no ataque a gente vai fazer algumas mudanças Ih Van Van Tá na área Ferre Isso, garotinho Virar Quem é que bota o pé Mais rápido Acabou A primeira partida Doisão Consegui vencer De virada Tá Ainda tem mais uma partida, cara Tem mais uma batalha O destaque do nosso time Foi o rumeninho Um gol E uma assistência O Messi teve a oportunidade De fazer bem mais, cara E não conseguiu Guerra Acabou uma assistência Atualizar os dados Momento da segunda partida É Vamos enfrentar a Joana outra vez Seguinte Meu time veio pra jogo Todo mundo querendo jogar Claro Não tem como, né filho Tá aí Mesmo time Temos aqui Robson Essa é a segunda partida, cara Mas são tudo do zero Aqui ó Caramba, R10 Essa canhotinha aí tá Tá desequilibrada, filho Isso Não Caraca, o Messi Que é isso Que pancada, filho Tá aqui Ferre Não vai perder essa bola Aqui ó R10 Ah, o R10 Fez o favor de perder Ui Beleza Petercheck Robson Bora, Robson Beleza Mano, o Robson É muito bom De chutar daqui Ai Ferrou Pequimbal Ela vai sair na frente outra vez, cara Ela vai sair na frente outra vez Tá aí Aê, Robson Puiol Beleza E errar E aí Mano, cadê a falta, cara Já é a segunda vez Qual é Dois Agora ficou difícil Vai tentar brincar de novo Faça a sua graça Aqui ó Escanteio R10 Bora Aqui ó Isso Velocidade Messi Eu preciso de você Eu preciso de você Olha o chute Ah, Messi Boa, garoto O R10 já mamou aqui Isso Boa No pé Beleza Olha Ruminig Bora, Ruminig Corre Opa Opa Ferra Coloca aqui Ah Mas que cruzamento horroroso Matou a jogada Completamente Esse é o momento Só temos Esse segundo tempo Cara Só tem mais um tempo Para tentar fazer dois gols Sem levar, né Aqui é Fazer todos os gols Mas não pode levar nenhum Isso Beleza É Cristiano Ronaldo Vi errar Vamos ver aqui ó R10 Beleza Coloca aqui ó Vai Ruminig Ah, Ruminig Qual é, cara Isso vai ser mais difícil Que eu tava esperando Agora Beleza O Bequimbal Recuperou bem, cara O Bequimbal foi bem dessa vez Muito bem Agora R10 Messi Ó Cruzado Empate Vamos em busca dessa virada Agora, filho E em busca dessa virada Significa Fazer mudanças Tá aqui ó David Beck Meia atacante Robson Na direita Poesco Na Esquerda Agora o negócio Cara Eu vou apenas Com o Forlano Ai Passe muito simples Do Messi ali, cara Passe muito simples Opa Puesco Beleza Teste aqui Ó Robson Sua bola é tu, hein A Bia se antecipou, cara Se antecipou muito bem Messi GOOOOO 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 Pode ser o gol da vitória Olha Impedido Era a chance Já era Esse que eu perdi Mais uma chance Ainda mais uma chance Ainda mais uma chance Mano Como que eu fiz Eu não puxei o analógico Cara Eu tive mais uma chance E não puxei o analógico Tá legal, cara Justo Ela jogou muito E tá aí 3 a 2 Uma vitória pra cada um, né Vem de virada Ela ganhou De 3 a 2 Muito bom Cara Essa última partida Foi jogão E o Cristiano Ronaldo Dela Simplesmente Marcou um Hat-trick 8.5 de 9 Tá aí 3 gols